Olá meus lindos, minhas lindas, boa tarde, gente linda, agora estou aqui gravando o jogo do Inauanzinho Romário da Silva e do Leco Leco dos Santos. Jogo do Palmeiras e do Flamengo. Vamos ver quem é que é o perdedor e o ganhador de mamãe. Vai, vai tesouro, vai meu tesouro. Cadê a neném para agitar de Leco Leco? Oh, gol! Pai do céu, que perna de pano. O meu tesouro não faz um gol, gente. Vamos ver Leco Leco. Gol! É de Leco Leco! Agora vamos ver o Cristiano Romário Inauanzinho dos Santos Silva. Ah, ah, é o perdedor! Foi gol! Foi gol! Rapaz, jogue direito, rapaz, pare essas brincadeiras. Foi direito. Não tem mais conserto. Ai, quebrou a... É o quebrador de trava de mamãe! Mãe! Mãe! Eu quero saber como é que você está atrapalhando aqui. É branco. Tá, não é isso aí, não. Atrapalhando lá. Eu vou falar. Tchau, tchau!